Então, vamos lá, gente. É bacana, olha, vou começar com... Ah, deixa eu compartilhar aqui. Peraí que eu sempre esqueço de compartilhar. Tudo bem, Giovana? Deixa eu ver aqui, apresentar agora. Pessoal, esse ano já tá acabando, hein? Tá acabando, hein, gente? Tá acabando. É, eu vejo a hora de acabar logo. É mesmo, eu também, sabia? Que aninho ruim. Nem fala. Ai, meu pai, o bom que vocês vão entrar pra história, né? Ai, meu Deus, cadê? Vem cá. Ah, vem cá, vem cá, PowerPoint, vem cá. Verdade, viu? Parece que a gente tá a passos... Tem um paradoxo chamado paradoxo de Zenão. Não sei se vocês já ouviram. O paradoxo de Zenão, ele fala assim, Aquiles e uma tartaruga foram competir. Já tem até desenho isso daí, é muito engraçado. Então, eles foram competir, né, em uma corrida. E Aquiles, né, um forte, até a reta grego, né, corredor, tal, olímpico. E a tartaruga, né, com a sua velocidade e tal. E aí o paradoxo diz que quem vai ganhar a corrida no final se os dois largar no mesmo instante, né? Então, esse ano parece a corrida de Aquiles e da tartaruga, né? A gente tem a impressão que ele tá passando, mas ao mesmo tempo ele não tá passando, né? É uma comparação assim, nada a ver também, né? Que viagem que eu fiz agora, sei lá. Não sei por que eu pensei nesse paradoxo. Mas tá bom, deixa pra lá. É tão engraçado. Então, olha só. Ah, eu sempre esqueço que eu coloco aqui. Então, vamos começar o exercício 5. Nós corrigimos o exercício na última aula, o exercício 4. Gente, aquele exercício 4 foi top, sabe? Foi um exercício que eu adorei corrigir e resolver. Porque semelhança, gente, semelhança de triângulo é tudo na vida de uma criança que tá estudando e também é o nosso dia a dia, né? Tudo é extremamente proporcional quando a gente pensa na ideia dos fenômenos físicos, tá bom? É muito legal. Então, olha só. O exercício 5, ele fala sobre o eclipse, né? O eclipse é uma coisa, um fenômeno que existe, né? Do alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra, ou, né? Sol, Terra e Lua. Aí, dependendo do tipo de eclipse, a gente tem o eclipse solar e o eclipse lunar, tá bom? Tá? Então, quando... Sempre existe uma dúvida, né? Quando o ano passado, nos outros anos que eu trabalhei com essa matéria, como nós não estamos na sala de aula também, Então, em algumas provas, eu colocava para explicar qual era a diferença entre os eclipsos, fazer o esboço, tal, do tipo de... Do eclipse solar, lunar. Então, quando a gente pensa no solar, quer dizer que... Em certa região, né, gente? Então, é o alinhamento, né? Então, aqui nós temos o Sol, né? Na sua magnitude, a sua... O seu empoderamento, né? De fonte extensa, de luz, né? Iluminando tudo que se tem ideia de sistema, nosso sistema solar. Esses dias, minha filha de 5 anos perguntou, Mamãe, existem outros sistemas solares por aí? E eu falei assim, então... Como explicar isso para uma criança de 5 anos? Eu falei assim, olha, nós estamos em 1. Pode ser que exista, né? Sim, né? Supostamente sim, né? Mas... Mas o fato é que o nosso sistema, né? Onde nós estamos morando atualmente, Então, nós temos a nossa fonte de luz extensa, Que é o Sol. Lembre-se disso. O Sol não é uma fonte extensa pontual, tá? Ele é uma fonte extensa de luz, Porque emite para todos os sentidos, Todas as direções, Iluminação, tá bom? Então, quando a Lua se atreve Ficar entre o Sol e a Terra, Existe o eclipse solar, tá bom? Então, o que acontece aqui, olha, Então, nós temos a penumbra, certo? E temos a sombra, né? Que é o anteparo, então, a Lua é um anteparo, É uma fonte não iluminada, né? Não possui luz própria. Então, as pessoas que estão nessa região aqui, gente, Está compartilhada a tela? Está compartilhada? Então, tá bom. Quem está aqui, né? Consegue visualizar o eclipse total, né? Solar. E quem está nessa região aqui, né? Consegue observar parcialmente, né? Porque aqui eu tenho a penumbra. Eu sempre falo que a penumbra é a sombra da sombra, né? Então, você tem a penumbra, Então, seria o eclipse parcial. E quem está fora da penumbra, né? Ou da sombra da sombra, Da sombra da Lua, Enxerga, né? Consegue visualizar o eclipse só pelos meios de comunicação. Então, não dá, a gente não consegue perceber. Então, percebam que, neste caso aqui, Por causa da quantidade, né? Da massa da Terra, tal. Então, o nosso eclipse, ele é... A área que é atingida é uma área bem restrita, tal. Mas isso aí não importa também. O que importa é que o eclipse solar é o alinhamento entre, né? Quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. Tá bom? É um eclipse mais comum, tá? Do que o eclipse lunar. O eclipse lunar é o contrário, tá? É quando acontece, né? O alinhamento, novamente, né? O alinhamento entre Sol, Terra e Lua. Então, neste caso, o meu anteparo Vai ser a Terra, né? Ela que vai impedir a passagem. E aí, neste caso, fica uma tremenda escuridão. Quem estiver nesse... Nessa região aqui, por exemplo, tá? Então, é uma tremenda escuridão, Porque nós sabemos que a Lua não possui luz própria. Então, ela é iluminada, é um corpo iluminado Por uma fonte extensa de luz, que é o Sol. Isso significa que ela também vai ficar, né? Sem iluminação. Então, o que que, afinal, como que eu consigo enxergar um objeto? Eu só consigo enxergar um objeto se tiver uma fonte pontual de luz. Porque, senão, se eu estou numa tremenda escuridão, Não tem nenhuma fonte pontual ou extensa de luz, Eu não consigo enxergar nenhum objeto. Tá? Então, é isso que acontece. Então, quem estiver nessa região, tá? Consegue observar, né? O eclipse total. E também existe a penumbra, né? Só que observem que, neste caso aqui, olha, Que o eclipse lunar, na superfície terrestre, a penumbra não é projetada. Tá? Não é projetada. Beleza? Então, ele fala assim, olha, Sempre cai, viu, gente? Sempre cai exercícios de eclipse, sempre. Tá? Perguntando sobre o alinhamento, Sobre alguma coisa desse sentido. É uma coisa fácil, né? Porque a gente estuda desde sempre, né? Mas, eu sempre, eu observei nos últimos anos que eu dei aula de física, Que, por mais que seja um conteúdo que a gente fala assim, Nossa, mas todo mundo já fez uma maquete, né? Eu nunca fiz, mas não me recordo, pelo menos. Mas, né? Tem muitas pessoas que fazem a maquete do eclipse, lá no sexto ano. Não sei se é sexto ano que a gente estuda isso. Mas, enfim, eu acho que é, né, gente? É sexto ano que estuda isso? Ou vocês que estão mais... É? Sexto ano? Não lembro não, professora. Quando que vocês fazem a maquete do vulcão? A gente fez, eu acho que, não sei, Em geografia, no começo também, Acho que sexto, sétimo ano. É, né, que faz a maquete do vulcão. Gente, eu adoro aquela maquete do vulcão. Se eu der a célula de ciência, Eu ia fazer ela todos os anos do fundamental. Eu ia fazer um C só pra ver o... Sabe? O sorrisal. Ou, né? Quer dizer... A erupção. Não, mas eu tô lembrando do efervescente, sabe? Que sorrisal é a marca, né? Meu Deus, esqueci. Bicarbonato, não é? É, bicarbonato. Isso, bicarbonato. Nossa, gente, eu acho o máximo. Nossa. Pena que não tem mais feira de ciências, né? Pena. Que eu não sei, né? Faz tempo que eu não vejo uma escola que tem feira de ciência. Na minha época, todo ano tinha feira de ciência. A gente tinha que inventar algum projeto de ciência. Nossa. Complicado, hein, gente? Complicado. Mas, enfim. Mas era bacana. Olha só. Então, ele fala, ó. Então, a gente sempre faz a maquete, né? Eu sempre vejo, não sei, em alguns lugares. Mas aí eu vi num desses andanças. Mas, para que você consiga observar um eclipse solar. Então, ó. Quando ele fala eclipse solar, essa é a grande dúvida que acontece, que eu percebo que acontece na questão... Eu sei que todo mundo entende o que é eclipse, mas fica assim. Mas, peraí. Quanto que é eclipse solar mesmo? Aí fica naquela dúvida. Então, eclipse solar é quando você tem como anteparo de impedimento da luz solar, a lua. Tá? Então, é quando a lua fica entre o sol e a terra. E aí ele fala, né? Algumas opções aqui, né? Esteja nos vértices de um triângulo. Gente, não sei quem que inventou essa opção. Sinceramente, essa aqui é a pior de todas que eu já vi na minha vida. Esteja nos vértices de um triângulo durante a noite, gente. Quem que pensou nisso? Olha, sinceramente, se alguém colocar alternativa A, eu vou falar assim, gente. Parar de estudar, meu filho. Vai fazer outra coisa. Porque não tem cabimento colocar vértices de um triângulo. Eu acho que não tem, né? Mas pode ser que tenha. Pensando bem, isso acho que tem, sim. Não, não tem, não. Na B. Estejam alinhados durante o dia. Isso aqui é uma coisa que pode acontecer, né? Porque quando você... O eclipse pode acontecer durante o dia, né? Então, as pessoas podem realmente. Com o sol entre... Entre... Aí, aqui já quebrou, né? Porque o sol, gente. Ele é fixo, né? Então, não. Então, como o sol entre a terra, então não. Estejam alinhados durante a noite com a lua. Entre o sol e a terra, então... O problema aqui está na noite. Estejam alinhados durante o dia com a terra. Entre o sol e a lua. Se fosse, por acaso, um eclipse lunar, né? E fosse noite, aqui, sim. Tá vendo? Olha só a diferença, ó. Se fosse um eclipse lunar e fosse noite, a alternativa D... Mas é que não é isso. Aqui está perguntando, né? O eclipse solar. Mas se fosse em relação ao eclipse lunar, então... E aqui fosse noite. Então, a alternativa D seria verdadeira. Mas é o eclipse solar. Então, eu vou deixar de ver o quê, gente? De ver o sol, né? Tá bom? E na E, estejam alinhados durante o dia com a lua entre a terra e o sol. Então, a alternativa E. Tá bom? Então, perceberam a diferença da questão D e E? Olha só. Se fosse um eclipse lunar e fosse noite, então, a alternativa aqui fosse noite. Então, percebem que tem esses tipos de conceitos que você fica ali meio que na dúvida na hora de resolver uma questão como essa. Tá bom? Então, dia, noite, eclipse, peraí. Solar, lunar. Então, não tem... Então, como que vai acontecer um eclipse lunar se você não está vendo um rosto por a lua, né? Sei lá. Então, não tem que ser durante a noite, né, gente? Tá bom? Muito bom. Pessoal, eu quero saber dúvidas. Então, as perguntas que aparecem com relação à eclipse é sempre sobre penumbra, observação total, parcial do eclipse. Então, quem fica entre, né, quem impede a passagem... Quem é o anteparo? Então, o anteparo é o que impede a passagem da luz, certo? Então, nós somos um anteparo. Então, algumas situações ele pode criar em cima desses conceitos, tá bom? Então, isso é importante. O exercício 7... Ah, eu pulei o 6, né? Mas... Ah, vou fazer o 6 aqui e vou fazer... Gente, o 7 é muito legal, sabe por quê? Porque envolve trigonometria, né? Eu fiz o 7? Não, com vocês não, né? Peraí. Vamos fazer o 6. Lembre-se que é a página 131 do seu livro de física, tá bom? Do seu livro de física. Vamos lá. O exercício 6, ele fala assim... Através da extremidade de um cilindro oco, de 8 centímetros de diâmetro, para nesse exato momento e constrói a imagem, gente. Extremamente importante. Na física, você sempre faz o esboço da sua imagem ali, ó. Então, vamos pensar no cilindro, certo? Tá? Então, aqui eu tenho um cilindro, eu vou colocar assim, porque a projeção aqui é horizontal. Tá? Horizontal. Horizontal. Tá? Então, eu tenho um observador, certo? Então, eu tenho um observador aqui. Vou fazer um olhinho aqui. Que ele fala, olha... Então, através da extremidade de um cilindro oco, de 8 centímetros de diâmetro. Então, aqui 8 centímetros de diâmetro. Gente, geometria é vida, hein? 8 centímetros de diâmetro. Deixa eu ver aqui se, por acaso, alguém tá tentando entrar na aula aqui e não conseguiu. Só um pouquinho, gente. Eu tenho que sair daqui. Eu acho que eu tenho. Eu preciso ver com o Paulo Zolim se eu preciso sair daqui ou não. Eu fico com dúvida nessa parte. Ah, sim, permiti. Deixa eu voltar aqui. Tá compartilhado, né, gente? Vamos ir falando aí, hein? Tá? Tá. Tá compartilhado? Então, tá. Fechou. Olha, gente. Então, vai construindo. 8 centímetros de diâmetro. Diâmetro é aquela extremidade, né? Quando você pensa... Aqui eu tenho um cilindro, certo? Tá? Que eu uso como caneca, famosa caneca, tá? Então, olha só. Então, aqui eu tenho um cilindro de diâmetro. Então, a distância de uma borda até a outra, tá? Passando pelo centro. Então, quando a gente pensa num enunciado, como eu falei pra vocês na semana passada. Gente, a matemática, a física, até a química, elas são matérias, principalmente a matemática, que elas são reais, quer dizer, principalmente a matemática, todas são reais. Então, você constrói o desenho, o esboço ali, que você vai conseguir resolver. A não ser, por exemplo, quando você fala de uma função logarítmica, né? Que a função logarítmica, você fala assim, ah, como que eu vou construir um logaritmo? O logaritmo é uma ferramenta de cálculo. A função trigonométrica. A função trigonométrica, gente, é o resultado de um ciclo, de uma frequência que acontece em determinado período. Que vocês já estudaram trigonometria, né? As funções trigonométrica, seno, cosseno, tangente. Então, quer dizer que são resultados de um movimento, né? Que se repete de forma ciclona, né? Em um certo período, tá bom? Ai, ai. Então, olha só. Então, ele tá observando, né? De 10 centímetros de comprimento. Então, aqui tem 10 centímetros de comprimento. João vê Maria. Então, esse observador aqui é o João. João, nosso amigo João. Certo? Está aqui, é o nosso observador. Tá? Deixa eu ver aqui. João vê Maria. Maria está a dois metros de distância. Então, João está aqui e Maria está a dois metros de distância. Então, é importante fazer o esqueminha, certo? Maria está aqui, gata, como sempre, certo? Dois metros de distância, tá? De corpo inteiro. Então, ele consegue ver Maria de corpo inteiro. Graças ao ângulo visual que o cilindro permite, que altura tem Maria? Gente, ó, quero saber a altura de Maria. Você fala assim, nossa, gente, como que eu vou achar a altura de Maria? Deixa eu fazer a Maria um pouquinho maior, né, gente? A gente tá muito baixinha. A altura de Maria. Então, existe uma fonte pontual de luz. Gente, vou colocar essa fonte pontual de luz aqui, tá? Ó, vou colocar essa fonte pontual de luz aqui. Por que que o João observa a Maria? Por que que ele consegue visualizar a Maria? Porque existe, ó, existe uma fonte pontual de luz que está iluminando o corpo de Maria, certo? Esses raios, algum deles, certo? Passam por essa extremidade aqui, por essa área da superfície do cilindro, tá? E chega até os olhos de João. Então, os raios... Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer uma projeção bacana aqui, gente, ó. Tá? Então, quer dizer que os raios, eles vão fazer isso daqui. Opa, opa, quase foi. Ó, 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 já tô podendo pegar. Ó, ó, quase uma artista, hein, gente? Quase uma artista, hein? Tá? Na verdade, aqui eu não tenho um único orifício, né? Essa aqui é a verdade. Então, existem sim os raios que se cruzam, mas como aqui eu tenho um orifício, né? Que é uma área que não é um pequeno furinho, assim, como se fosse na cortina, sabe, gente? Sabe aquele furo na cortina, assim? Então, que é o esquema da câmera escura. Então, quer dizer que acontece isso daqui, certo? Então, em toda a superfície que tá aqui, existem raios, né? Que passam por aqui. Eu acho que eu vou dar uma apagadinha que ficou com muito raios, né, gente? Ficou muito raios. Então, ficou assim. Eu vou apagar aqui pra ficar melhor. Fica muita linha, assim. Atrapalha. Tá? Eu vou reduzir aqui a imagem. Tá? Eu vou deixar. Vou fazer assim. Acho que assim fica melhor. Muito legal, né, gente? Não é legal? Legal, né? Então, tá. Então, olha só. Vou fazer assim. Tá? Chegando até os olhos do nosso observador. Difícil, hein, gente? Difícil fazer isso aqui, hein? Ótico assim. Tá? Por quê? Porque essa extremidade aqui, gente, do cilindro, é uma área, né? Então, pensa você olhando. Sabe aquele... A base do papel toalha, né? As minhas filhas, quando eu acabo aqui o papel toalha, elas pegam e ficam usando como luneta, né? Ah, minha luneta! Porque, às vezes, no show da luna, né? Ah, minha luneta! Então, seria mais ou menos essa ideia. Tá certo? Então, aqui é a fonte pontual de luz. Os raios passam por Maria. Observem os sentidos dos raios, tá? Que eu estou aqui... Nossa, ficou muito feio esse desenho. Sem régua, sem base. Eita, nós! Eita, nós! Tá? Então, incidem no observador, que é o João, passam por esse extremo e ele consegue ver Maria de corpo inteiro, tá bom? Então, incide sobre o olho, né? A visão do João, né? O nosso cérebro, né? Tem os bastonetes e tal, né? Que fazem essa conversão da imagem e ele consegue ver Maria. Pessoal, como que ficaria, então, esse desenho em um esquema matemático? Como seria, matematicamente, esse esquema? Então, seria assim, ó. Aqui eu posso desenhar assim, gente, ó. Vou fazer o esquema matemático aqui, ó. Tá bom, ó? Ó. Então, aqui, João está aqui, observando, certo? Aqui eu tenho a passagem... Aqui eu tenho o meu diâmetro, tá? Que é 8 centímetros. Aqui eu tenho a altura da Maria, certo? A altura da Maria, tá certo? Percebam que eu estou usando como referência matemática a base, né? Então, olha só. E aqui eu tenho os raios que convergem para a visão do observador. Como a luz se propaga em linha reta, então eu tenho esse modelo matemático aqui, certo? E a distância, ó. A distância que João está de Maria, tá? Então, a distância que João está de Maria é justamente de 2 metros, tá? Bom, e aí como que a gente resolve isso daqui, gente? Ah, e esse pedacinho aqui, gente, ó. Esse pedacinho aqui é 10 centímetros, tá bom? Beleza, ó. A gente precisa transformar isso daqui 2 metros em centímetros. 2 metros em centímetros dá quanto? 200. 200, isso. 200. Gente, semelhança de triângulo. Olha só. Semelhança, não sofre não, tá? Olha lá, oito, nono ano, gente. Nono ano. Estou ensinando isso daqui para o pessoal do segundo, do nono ano. Nós estamos em semelhança, ó. Então, esse triângulo aqui é semelhante a esse daqui, gente, ó. Tá bom? Então, olha. O comprimento do diâmetro, que é 8 centímetros, é proporcional à altura de Maria, que eu vou chamar de H. Tá? A altura desse triângulo aqui formado, tá? Pela, pela, pelo, pelo, né, ele tá vendo aonde mesmo? Como que é o nome que ele chamou? Sobre esse cano, né? Cilíndrico, tá? Então, a altura aqui dele é de 10 centímetros. Tá? 10 centímetros. E a distância total, que é a altura desse triângulo maior aqui, tá, gente, ó? É de 200 centímetros. Beleza? Posso usar regra de 3. Neste caso aqui, é regra de 3. Por exemplo, quando você chegar aí na faculdade, tá? Então, ah, professor, eu vou fazer regra de 3. Regra de 3 é quando você tem grandezas proporcionais. Multiplicação em cruz é quando você quer fazer conversão de unidade de medida. Tem diferença, tá bom? Tá? Tem diferença. Ah, eu quero converter centímetros em quilômetros. Eu quero converter, eu quero descobrir quanto que é 20% de 15 balas, tá? Multiplicação em cruz. A gente fala regra de 3, tá? Ah, vai, 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 tá? Então, existem diferenças na fala que eu digo, tá? Então, faz aqui, vai ficar, então, 10 vezes H é igual a 200 vezes 8, certo? Então, aqui, ó, 200 vezes 8 dividido por 10, simplifica. Vou simplificar aqui, tá bom, gente? Porque aqui é multiplicação, tá? Ah, professor, não tem que multiplicar 200 vezes 8 depois de dividir por 10? Tanto faz, porque é 10, né, gente? Só tira um zerinho ali, ó. Ficou, então, 20 vezes 8. 20 vezes 8 dá 160 centímetros. Portanto, nossa amiga Maria tem 1 metro, né? 1,6 metros, tá? Ela tem 1 metro e 60 centímetros. Tá? Eu quero saber dúvidas. O que vocês acham? Vocês acham que se tivesse uma questão como essa no Enem, por exemplo? Ou numa prova que vocês não pudessem fazer consulta, se tivesse consulta, nem nada? Vocês iam conseguir resolver? A gente tem sempre que se questionar isso como aluno. Me diga. De primeira, eu não tinha entendido, não, professor. Só, eu acho que foi da terceira vez que eu fui tentar fazer esse exercício, eu consegui, porque eu não consegui enxergar esse desenho aqui. Por mais que eu fizesse, eu não consegui achar uma proporção dele, entendeu? Ok, proporcional a quem. Mas depois eu consegui. Então, uma coisa importante que vocês precisam sempre pensar, quando a gente estuda a questão da óptica, que é uma matéria que nós estamos estudando, isso tudo a gente chama de óptica geométrica, tá bom? Porque, como a luz se propaga em linha reta, então a gente tem essas proporcionalidades. Então, se eu tenho uma imagem projetada em uma superfície lisa, certo? Então, a minha imagem vai ser nítida. Se essa superfície for rugosa, né, irregular, então os raios, quando eles se direm sobre essa superfície, a propagação deles no meio, tá, vai ser difusa. Então, se por acaso eu quiser observar alguma imagem projetada nessa superfície rugosa, difusa, a minha imagem, ela vai ser irregular. Então, são coisas que só é possível essa óptica geométrica por causa da propagação da luz e por causa da superfície, né, que a gente está analisando. E a questão da imagem, de formação da imagem que eu vejo projetada, eu sempre tenho que pensar assim, o observador e quem está sendo observado, tá? Se eu consigo observar, então eu consigo traçar um esquema matemático. que é como, por exemplo, no exercício 7, ó. O exercício 7 é um exercício que cai muito no livro do nono ano, eu lembro que eu faço bastante quando eu ensino projeção, e sempre cai, né, esse tipo de exercício. Então, ó, um soldado, batedor, rastejando em um solo horizontal. Até então, tudo bem, então você já pensa nessa imagem, nessa interpretação da imagem, tá? Viu em um determinado ponto a torre de transmissão inimiga. Então, você já pensa, já faz um esqueminha de uma torre lá, sabe, qualquer, sei lá, uma torre, né? Ah, sei lá, eu fiz uma torre medieval, né? Ai, gente, só porque eu assisti uma aula de história medieval. Enfim, né, mas é uma torre de transmissão, né, gente? Sei lá. Ah, tanto faz aqui no caso da torre, tá? Então, ele fala assim, ó, sobre o ângulo visual de 45 graus. Lembrando, gente, que esse soldado está rastejando no solo, tá? Isso é importante, porque muda, certo? Ó, então aqui eu tenho um solo, se ele estivesse em pé, então eu teria que considerar, por exemplo, a altura dele e o campo visual dele, então muda. Se eu estou rastejando no chão, então quer dizer que a minha, a altura do meu olhar vai ser a altura da torre de transmissão, tá certo? Ó, então lembre-se disso, tá? Que esse soldado, ele está rastejando, então é importante essa leitura, desse enunciado, tá bom? Então lembre-se disso, eu vou fazer aqui o soldado, como eu sou uma desenhista nata, né, gente? Assim, então vai ficar lindo o meu desenho, certo? Ai, meu Deus, eu não sei nem como fazer esse soldado rastejando. Mas, enfim, vou fazer aqui o meu desenho normal. Coitado do soldado, ele está vivo, tá, gente? Não está morto, não. Tá, então aqui ele está olhando. Então, ele fala um olhar de 45 graus, certo? Então, aqui, ó. Perceba que nós temos um triângulo retângulo, esse triângulo eu vou ter que aumentar um pouquinho. Deixa eu aumentar essa torre aqui, ó. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês são os conceitos matemáticos que já aparecem aqui, tá? Vocês precisam ter essa base matemática para vocês associarem esses conceitos, tá? Vocês podem, gente, pode fazer pergunta, hein? Tá, é importante, olha. Já falei para vocês, o ano que vem, né, eu quero vocês lembrando de mim na hora da prova do EMEI. Falaram assim, ó, isso aqui a professora Espinela explicou. Opa, tô top, hein? Tô, crack. Olha só, mas mesmo assim não ficou bom. Deixa eu aumentar só um pouquinho. Só um pouquinho. Gente, ó, então aqui, ó. Então, alguns conceitos matemáticos, olha. Então, percebam que aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Aqui é um ângulo de 45 graus. Aqui também é um ângulo de 45 graus. Mas por que que eu sei que é um ângulo de 45 graus? Eu sei que vocês já sabem, né? Que este ângulo que tá formado aqui, ó. Deixa eu formar aqui meu triângulo. Tá? Então, este ângulo aqui também é de 45 graus. Certo? Então, se eu pegar a distância, vamos supor, ó, do soldado até a torre, nesse exato momento, vai ser igual à altura da torre. Tá vendo, ó? Que eu vou chamar de X. Então, assim, olha. São conceitos matemáticos que quando eu vou desenvolvendo o exercício, eu já vou nomeando, porque eles são, eles podem, ou eles são extremamente importantes pro meu cálculo. Tá? Então, eu já sei disso. Tá? Aí eu penso, se está, ó, se está nomeando, isso aí também é importante, tá, gente? Porque um triângulo retângulo, você é estudante, ó. Tipo meditação, ó. Ou melhor, mapa mental, né, gente? Aí eu... Aí eu acho lindo o mapa mental. Ó, mapa... Triângulo, ó. Teorema de Pitágoras. Triângulo retângulo, trigonometria, seno, ploceno, tangente. Tá vendo? Então, eu vejo um triângulo retângulo, eu lembro do teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras vai associando a quais pensamentos? Certo? Tá? Ah, cateto, hipotenusa, demonstração triângulo retângulo. Então, são coisas que você precisa, tipo, ir associando, tá? Então, se eu estou nomeando um ângulo, então, me vem na cabeça trigonometria, gente. Seno, cosseno e tangente. Porque se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho um teorema de Pitágoras, e eu estou nomeando um ângulo. É muita informação, gente? Eu estou muito acelerada? Eu sou um pouco acelerada, né? Tá tudo bem? Vocês caíram? Ai, meu Deus. Não. Ah, já ia olhar, já corri aqui no celular, gente, pra olhar, ó. Então, ó, beleza. Eu olhei aqui, mas, gente, acho que eu estou falando igual aquele dia que eu fiquei falando sozinha, fiquei traumatizada, hein, gente? Não precisa tomar uns remedinhos aí, entendeu? Pra ficar... Então, ó, nessa posição, deixa eu ver aqui. Então, ele se afastou, rastejando 40 metros de costa. Então, isso é importante. Ele rastejou 40 em linha reta com a torre. Nessa posição, deu uma segunda olhada para ela. Para ela. Agora, sobre um ângulo de 30 graus. Percebam que ele se afastou, ó. Então, ele se afastou da torre. Agora, ele está aqui. Vou colocar ele aqui, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Já fracasso é ver isso aqui, né, gente? Então, olha. Ele se afastou. Ele continua observando a torre, certo? Só que agora, o ângulo de observação dele é de 30 graus, tá vendo? E a distância de deslocamento foi de 40 metros. Olha o esqueminha aqui, gente. Olha que legal. Pronto. Você fez o esquema, você consegue responder a pergunta. Olha só. De volta à base, o soldado comunicou ao seu superior. Isso aqui é só, né? História. Para terminar a historinha. Ao seu superior, a altura da torre e a distância mínima que ele esteve dela. Quais são esses valores? Então, ó. Feito esse esquema, gente. Acabou. Você consegue responder as duas perguntas sem sofrer. Tá? Então, observe que eu tenho um triângulo retângulo. Tá? Se eu achar o valor de X, eu acho as duas medidas. Eu acho tanto a altura como a distância que ele esteve da torre. Que a última observação dele foi sobre um ângulo, um olhar de 30 graus. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Tá vendo, gente? Então, eu tenho trigonometria. Eu lembro que quando eu ensino trigonometria no nono ano, uma coisa que eu sempre falo é quando que eu devo usar trigonometria, que foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Se eu tenho ângulo como referência de cálculo, eu tenho que usar trigonometria. Aí é aquela historinha, né, gente? Quem que eu vou usar aqui? Seno, cosseno ou tangente? Neste caso aqui, olha, eu tenho cateto adjacente em relação ao ângulo e cateto oposto. Outra coisa também que eu fico com dúvida, né, é quem é quem nesse momento. Gente, quem eu estou pisando é o meu cateto adjacente. Quem está na minha frente, que eu estou olhando, encarando, certo? É o meu cateto oposto. Então, neste caso aqui, eu vou usar tangente de 30, certo? Porque é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O meu cateto oposto é X e o meu cateto adjacente é 40 mais X. Uma coisa que eu sempre falo, gente, tem que saber. Tem que saber. Não tem essa de, ah, porque eu não consigo decorar. Gente, tem que saber. Coloca na sua geladeira, coloca no seu quarto no teto, entendeu? Certo? Eu tive uma aluna que ela queria fazer medicina, que ela colocou nas paredes, no teto, todas as fórmulas que ela precisava decorar lá, de física, química, né, de matemática, só algumas que ela colocou, mas, enfim, certo? Então, ela foi aqui deitada e ficava olhando, sabe? Tipo essas coisas assim, né, coisa de, né, objetivo, né? Então, a tangente de 30, gente, quanto que é a tangente de 30, quem sabe? Sai de 3 sobre 3. Isso. Ó, sai de 3 sobre 3. Pessoal, depois, vocês, eu vou dar uma dica pra vocês falarem com o senhor Armando, porque isso aqui é sempre bom a gente dar uma revisada. Como que eu faço pra associar, peçam pra ele também, fazer uma... Eu vou até depois mandar uma mensagem pra ele, pra fazer uma revisãozinha sobre o ciclo trigonométrico, sabe? Os ângulos correspondentes, tá? Tipo, 330 graus, 390 graus, como é que eu... Qual que é o valor de tangente de 390 graus? A gente viu isso no começo do ano, professor. Ah, mas todo mundo tá... Todo mundo tá... Não tem dúvida, tá tudo certo. Aí, eu não sei, mas a gente viu isso no começo do ano. É porque nós vamos usar a lei de Snell, e a lei de Snell trabalha com essa... Com esses ângulos maiores que 90 graus, por isso. Mas, então, tá ok, então, né? Então, tá bom. Então, ó, vai ficar... Mas também eu posso fazer a revisão. Quem tá pra olhar pro senhor Armando, não, né, gente? Vai ficar bravo comigo, né? Então, aqui, ó, faz a regrinha de 3, tá? Aqui, no caso, é regra de 3, porque nós estamos trabalhando com proporção, tá bom? Altura, distância, tal. Então, aqui ficou 3x, mas também, ó, a raiz de 3. Outra coisa, a gente não sofre com a raiz, não, tá? Tá bom? Tem duas situações aqui. Esse exercício aqui, ele não me deu raiz de 3, tá? Então, eu posso tanto deixar com a raiz de 3 ou substituir, tá bom? Mas aí depende do enunciado, depende também das alternativas da resposta, tal. Então, tudo isso depende. Pessoal, façam a distributiva aí. Eu vou fazer dos dois modos, tá bom? Pra vocês lembrarem como se faz esse cálculo. Porque, gente, pareceu a raiz, né? Tem uma, eu tive alguns alunos lá. Só esse número esquisito. Gente, não tem número esquisito, não, tá? Número é número, tá bom? Não tem número estranho, número esquisito, não. Pessoal, na quarta-feira eu vou fazer uma aula no meu canal do YouTube com o professor mestre em matemática, o professor Marcos, um amigo meu. E nós vamos comentar um exercício do Enem de função trigonométrica envolvendo física. Tá? Vou postar o link lá no grupo, tá bom? Combinei com ele ontem, essa aula foi difícil, hein, gente? Porque eu estou ocupada, hein? Estou ocupada. Tá? Muito legal, gente. Professor Marcos, esse meu amigo, ele é muito top. Então, vamos colocar lá no link. E aí vocês espalhem aí para os colegas de vocês aí pra assistir, né, gente? Bacana, né? Eu sei que é mais interessante assistir, por exemplo, né, gente? A Marinha pintando o cabelo de rosa. Eu sei que é mais interessante, mas... Então, façam a distributiva. Raiz de 3 vezes 40, mais raiz de 3 vezes X. Pessoal, olha, aqui eu vou mostrar para vocês usando a raiz, tá? Então, eu vou pegar essa raiz de 3 vezes X, vou passar para cá, porque é o termo desconhecido. Aqui, ó, o X, eu posso colocar o X em evidência. Ó, X em evidência, porque ele aparece nos dois termos. Então, vai ficar 3 menos raiz de 3 é igual a 40 vezes raiz de 3. Este número que está aqui, está multiplicando, vou passar ele dividindo. Por isso que eu coloquei entre parênteses. Ó, entre parênteses. Vai ficar X é igual a 40 raiz de 3, dividido por 30 menos raiz de 3. Tá certo, ó? Tá? Não posso cortar essa raiz de 3 com essa raiz de 3. E tem outro detalhe também. Raiz de 3, 3 menos raiz de 3, não pode estar aqui no denominador. Tem que ser racionalizado. Então, eu tenho que multiplicar por 3 mais raiz de 3, tá bom? Ó, pra poder ser simplificado. Tá certo, ó? Aí, fazendo a distributiva aqui, olha. Então, aqui, eu tenho, olha. Então, X vai ser igual, ó. Ó, fazendo a distributiva. 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de... Tô terminando já a aula, tá, gente? Ó, menos 3 raiz de 3. E aqui vai ficar menos raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 9. Tá? Opa, deixa eu arrumar isso aqui. Ó, deixa eu fazer aqui esse calco bonitinho aqui. Então, fazendo a distributiva, deixa eu fazer aqui. Bom, já são 8 horas aí. Então, ó. Aqui vai ficar 9. Ó, mais vezes... É, mais dá mais. Aqui ficou 3 raiz de 3. Ó, agora aqui, ó. Menos 3 raiz de 3. Menos vezes mais, menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Tá? Então, percebam. Aqui eu posso simplificar. Então, aqui ficou 6. Ó, aqui ficou 6. Simplifiquei. Porque no denominador não pode ter um número irracional. Tá bom? Aqui eu vou pegar esse número e vou multiplicar aqui também. Propriedade distributiva. É 40 vezes 3 dá 120. Gente, o 3 não multiplica o número que está dentro da raiz, viu? Raiz de 3 é um número irracional, infinito e não periódico. Então, ficou 120 vezes raiz de 3. Ó, e aí ele vai multiplicar aqui, tá vendo? Vai ficar, então, mais... 40 vezes raiz de 3, vezes raiz de 3. Aqui vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. E 3 vezes 40, 120. Tá? E agora, professora, o que eu posso fazer? Porque não tem essa alternativa na questão que eu estou resolvendo. Coloca o 120 em evidência, porque ele está dos dois lados. Então, vai ficar assim, ó. Olha só, vou colocar o 120 em evidência. Então, fica assim. 120 em evidência. Aqui eu tenho só um 120. É um vezes 120. Aqui eu tenho raiz de 3 vezes 120. Abro parênteses, porque está em evidência. Ó, fator de evidência. Aqui vai ficar a raiz de 3 mais 1. Dividido por 6. 120 dividido por 6 dá pra dividir. Então, x vai ser igual a 20 vezes raiz de 3 mais 1. Tá certo? Então, quer dizer que essa daqui é a distância do soldado, tá? Que é o meu valor de x e a altura da torre. Tá bom? Então, aqui usando ferramentas, usando raiz de 3 sem substituir. Se o enunciado te der, por exemplo, o valor de raiz de 3 aproximadamente, você pode substituir logo no começo do cálculo ou aqui no final, olha. Olha só. 20 que multiplica 1,7 mais 1, que vai ser igual a 20 vezes 2,7. Que vai dar quanto, gente? Aproximadamente essa multiplicação pra gente terminar a aula. Quanto que dá? 54. 54? Isso, 54 metros. Pessoal, olha, por que que eu fiz esse cálculo aqui, ó? Aproximadamente, é isso? Então, essa é a altura da torre e a distância que ele estava da última observação foi de 94 metros. Olha só, por que que eu fiz esse cálculo aqui? Porque é muito comum, muito comum aparecer nas alternativas, ou do Enem, ou de um vestibular, ou de um simulado, ou de um processo seletivo que envolve a parte acadêmica, né, gente? Tá? Que é importante esse processo de seleção. Estou concorrendo pra uma vaga numa multinacional. Estou concorrendo pra uma vaga de um banco. Então, cálculos vão aparecer. E vários tipos de cálculo. Não se iluda que tem um tipo de cálculo específico, certo? Então, apareceu algum tipo de alternativa, assim, ó, com raiz. Então, quer dizer que pra eu simplificar, eu tenho que racionalizar. Tá bom? Olha, então é importante. E fator em evidência, né? É isso. Pessoal, acharam complicado esse cálculo, sim ou não? Eu não entendi a parte verde que tinha que racionalizar. Só na parte de cima. Do 40, raiz de 3. Essa parte você entendeu aqui que eu coloquei em evidência? Sim. Colocou tudo em evidência. Eu travei nessa parte aí, onde você circulou os 2X. Eu travei aí, pra terminar o exercício. Eu peguei da internet, mas eu entendi o que ele fez. Foi exatamente isso que a senhora fez também. Foi, então. Porque, mas vocês... Fator de evidência, tudo bem, né, gente? Sim, nessa parte... Sim. Tá, então, ó, apareceu em uma soma, uma subtração, termos semelhantes, eu posso pegar, colocar ele lá fora, tipo, né, e colocar um parênteses. Então, eu vou colocar ele em evidência e vou colocar ele no parênteses. Agora, nós temos um problema. Se o meu denominador for um número irracional, por exemplo, ó, se eu tiver duas balas e vou dividir pra raiz de dois pessoas, certo? Essa divisão aqui, a gente costuma dizer na matemática básica que ela não convém. Porque quando eu faço na calculadora a raiz de dois, é um número infinito e não periódico. Então, ele não tem fim. Então, como que eu vou efetuar essa divisão com um número que ele não é nem periódico e também não é nem finito? E eu não sei quantos... Quantas casas decimais ele tem. Então, a gente tem que simplificar essa fração. Simplificar essa fração é tirar do denominador esse número irracional. Tá bom? Então, eu racionar... A gente chama de racionalização. Que é tirar do denominador um número irracional. Porque ele não pode ser divisor. Então, eu fico pensando assim. Se aqui é a raiz de dois, na simplificação de fração, eu posso tanto dividir como multiplicar pra achar uma fração equivalente. Certo? Então, eu posso pegar, por exemplo, sei lá, quatro oitavos. Se eu quero achar uma fração equivalente, eu posso multiplicar por dois. Tanto o numerador como o denominador. Então, vai ficar aqui oito e dezesseis avos. Certo? Como eu posso simplificar por dois. E acho dois quartos. Então, são frações equivalentes. Tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou multiplicar a fração por raiz de dois. Por que raiz de dois? Porque se eu multiplico raiz de dois vezes raiz de dois, dá raiz de quatro. E raiz de quatro é dois. Então, ficou dois raiz de dois dividido por dois. Tá vendo? E aí, eu consigo simplificar. Ó, então, simplifico esse dois com esse dois, que dá raiz de dois, ó. Sobre um. Então, quer dizer que dois dividido por raiz de dois é igual a raiz de dois. Tá? Então, é isso que é racionalização, ó. Então, se eu faço essa divisão aqui, olha. O resultado vai dar isso, ó. Tá certo? Então, pra resolver, eu tive que racionalizar. Porque o denominador era um número irracional. Na nossa continha aqui, o nosso denominador não era... Ele não tava sozinho. Não era só raiz de três. Por exemplo. Certo? Deixa eu fazer aqui um desenho mais. Vou fazer aqui, ó. Tá? Pessoal, só mais um minutinho, tá? Daqui a pouco eu tenho que entrar na aula. Mas isso aqui é importante. Certo? Depois, agora, deixa eu perguntar. Como vocês perceberam, o centro de mídias, que ele fica repetindo os números, os números, é... O estudo da reta real, né? Fica falando sobre, que nem o Guilherme Lata, falando sobre a ação geratriz, tal, tal. Vocês perceberam que, realmente, quando a gente pergunta pro aluno pra fazer esse processo de cálculo, a maioria tem dificuldade. Então, por isso que no centro de mídia, ele fica fazendo essa habilidade e fazendo essa revisão, né? A gente não apaga esse negócio aqui. Vou fazer aqui, ó. Tenho paciência. Tá? Então, a nossa fração ficou assim, ó. Igual tá apagando. Então, pera um pouco. Então, aqui, neste caso, a minha fração ficou assim, ó. 40 raiz de 3, dividido por 3 menos raiz de 3, tá bom? Então, neste caso aqui, o meu denominador, ele não tá só com uma raiz. Então, não adianta eu multiplicar por raiz de 3. Ah, mas eu não posso multiplicar por raiz de 3, que dá raiz de 9, e saiu da raiz? Não. Aqui, você tem que multiplicar pelo conjugado, que a gente chama na matemática, ó. Conjugado. Que é o mesmo que vocês vão aprender o ano que vem nos números complexos. Então, eu tenho que multiplicar pelo conjugado. Multiplicar pelo conjugado, pra eu conseguir sair desse número irracional, eu tenho que multiplicar pelo oposto, ó. Então, eu pego 3 e multiplico por mais raiz de 3, ó. Então, eu vou alterar só aqui, gente, ó. A gente chama isso de conjugado, tá bom? Então, eu multiplico por 3 mais raiz de 3, por quê? Porque quando eu fizer a propriedade distributiva, o denominador vai virar um número real inteiro, tá bom? Vai ser um número real inteiro. Esse é o nosso objetivo. É deixar o divisor, que quem vai dividir em pedaços iguais, um número inteiro, tá bom? Só que, como é uma fração, se eu multiplicar aqui, eu tenho que multiplicar aqui também, gente, ó. Tá bom? E aí, eu faço a distributiva, tá? Então, fazendo a distributiva, olha, como eu fiz embaixo. Então, ó, 3 vezes 3 dá 9. Ó, mais vezes mais dá mais. 3 vezes raiz de 3. Tá, ó, aqui, eu vou pegar este número aqui, vou multiplicar por esse, vai ficar menos vezes mais dá menos. Aqui, 3, raiz de 3, certo? Menos vezes mais dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Tá bom? Olha, esses dois números aqui são opostos. Então, simplificou, ficou 0, certo? Aqui ficou, então, 9 menos raiz de 9. Que vai ficar 9 menos 3, que dá 6. Tá vendo? Então, quer dizer que essa simplificação que eu fiz aqui, o denominador ficou igual a 6, e é isso que eu queria. Eu queria deixar o denominador um número real. Tá bom? Beleza? E aqui a gente faz a multiplicação também, só que aqui é um número, né? Aqui, 40 vezes raiz de 3. Então, 40 raiz de 3 vai multiplicar 3. Lembrando que o 3, gente, ó, esse 3 aqui, olha, ou 40 vai multiplicar o 3. Raiz de 3 continua, ó. 40. Raiz de 3 vezes 3. Então, esse 3 aqui continua, olha, ele vai multiplicar só 40. O raiz de 3 continua. Que é outra coisa que acontece muito, tá? O cálculo, né? Quem tá fazendo o cálculo é multiplicar o 3 que está dentro da raiz. O número dentro de uma raiz, gente, ele tá preso, tá bom? Tá? E aí ele vai multiplicar a raiz de 3. E aí, como raiz de 3, então, 40 vezes raiz de 3, vezes raiz de 3, ó, esses dois fatores, eles são semelhantes. Porque eles estão numa mesma raiz, que é a raiz quadrada. Aí faz a multiplicação. Tá bom? Pessoal, tudo bem? Deu pra entender um pouquinho melhor? Isso aqui tem que fazer uma revisão. Tá bom? É, isso aqui, gente, é cálculo que a gente... Eu vou comentar, eu vou ver se o professor Armando pode fazer uma revisão com o conjugar, porque isso aqui a gente sempre esquece, tá bom? Beleza? Então, nos exercícios de física, o que eu vejo assim, geralmente ele cobra do aluno esse resultado aqui. Agora, se no enunciado ele colocar a raiz de 3 pra você, não sofre não, já substitui logo no começo. Tá bom? Beleza? Então, é isso, ó. Pessoal, então a gente continua na próxima aula dos exercícios, e aí eu falo sobre refração. E o importante é vocês, a gente ir aprendendo, mesmo que seja de forma um pouco mais lenta, isso não tem problema. O aprendizado, gente, é um processo lento. Então, ninguém observou que a luz se propaga em linha reta de um dia para o outro, ou em um bimestre, certo? Essa observação, todas essas discussões que a gente faz, não foram fenômenos que foram discutidos em um bimestre, observados em três meses ou dois meses e pouquinho. Então, é realmente um processo lento, então não fica assim, nossa, a gente está parado no conteúdo. Não, vocês não estão parados no conteúdo, não pensem nisso. Tá bom? Pessoal, então, muito bacana, deixa eu interromper aqui a gravação. Então,